Bom, continuamos aqui por Maçamá, o João Chaves e o caro Saldanha, candidato na Assembleia Municipal, da lista à Assembleia Municipal e candidato na lista à Câmara Municipal, andam. Bom, mais problemas com o Bilas, portanto alguém com mobilidade reduzida com o Bilas tem que atravessar a estrada num sítio perigoso como este e ir pela estrada. Aliás, até as pessoas, eu vou pedir, posso gravar, não há problema de eu gravar. Só tem os pés. Pronto, até as pessoas a passar têm alguma dificuldade, eu peço desculpa. E o Bilas continua. E agora, porque é que o Bilas tem que continuar por ali? O Bilas tem que continuar por ali, porque aqui, à minha frente, iria outra vez ter um problema idêntico. Ter um problema idêntico. É por isso que o Bilas continua agora nesta magnífica parede de grafitis. Nós recebemos uma proposta de um espectador da Saúde e TV para se criar um fundo para a remoção dos grafitis. E nós aproveitamos o Bilas nesta volta por Maçamá para recordar essa proposta. Olha, o que é mais fantástico é que o passeio está rebaixado. O passeio ali está rebaixado, daqui ao lado. E aqui também, mas depois chega ali e não passa outra vez. E aqui também está rebaixado, muito bem. O problema é que o passeio está rebaixado para alguém de cadeira de rodas poder andar, mas depois a seguir é isto que se vê. Agora, vamos ver, isto é numa curva. Se alguém sozinho tenta passar e cai para a estrada, imaginem o perigo que aqui pode encontrar. É assim que vai Sintra. É assim que vai Sintra e é assim que não pode continuar Sintra. Por isso é que nós dizemos, desta vez vai votar, Sintra pode mudar. Nós somos um grupo de cidadãos, um grupo que concorre na sigla do partido Nós Cidadãos e queremos mudar Sintra. Só o podemos fazer, se você nos ajudar. A Saloia TV é a televisão online dos conselhos da região Saloia. Durante as eleições autárquicas de 2021, publicaremos aqui aquilo que os partidos entenderem que devemos publicar e que nos mandem já feito. Com imagens. Ah, só não publicamos de partidos xenófobos, racistas, intolerantes, extremistas.